Falou tudo, cara. E eu quando eu era criança que achava que milionário era quem tinha mil reais. Bilionário? É, não. Milionário eu achei que tinha mil, tá ligado? Bilionário eu achei que tinha dois mil. Eu já não lembro o que eu entendo. Não, eu tinha cinco anos, pô.